bombonzinho de festa com recheio de morango super fácil para você vender muito por aí Olá eu sou a Griana Rodrigues seja muito bem-vindo a mais um vídeo doçura vem comigo vamos lá para o recheio uma caixinha de creme de leite uma caixinha de leite condensado e três colheres de sopa de Nesquik que eu amo usar o Nesquik prático e delicioso mistura bem os ingredientes e só depois de bem misturadinho você liga o fogo lembrando que o ideal é essas espátulas de silicone que raspa bem tanto no fundo quanto na lateral da panela fogo alto não precisa de manteiga porque a gente usa creme de leite tá gente então já tem gordura mais do que o suficiente e aí tem que mexer o tempo todo né não pode parar de mexer para não grudar e queimar cozinha até começar a borbulhar borbulhar de leve e deixa descansar fora da geladeira gente esse recheio ficou muito bom muito bom mesmo façam aí que vocês vão gostar e se você quer aprender mais 40 opções de recheios para usar nos seus chocolates por aí eu preparei uma apostila digital são 40 sabores de recheios para você usar trufas com os bombons barra recheada em todo tipo de chocolate você pode estar usando esses recheios e custa apenas R$16,90 para adquirir a sua é só me chamar no whatsapp que vai estar aqui embaixo na descrição te espero por lá e agora vamos continuar aí preparando essa receita que tá ficando assim sensacional a forminha é copinho de licor a referência dela é 14 ela da marca porto formas você encontra ela na loja rei das formas que envia para o Brasil inteiro sempre deixo contato aqui embaixo na descrição você pode chamar pelo whatsapp ou lá pelo instagram que a alessandra manda o catálogo para vocês tá para vocês comprarem as formas de vocês eu amo essa forminha eu faço muitos bombons nele vende super bem porque ele é um tamanho não muito grande né então dá para fazer uns docinhos de festa bem legais aí ficam bem bonitos tanto fechado quanto aberto né aí eu venho com a outra parte a o chocolate opcional pode ser nobre ou fracionado os copinhos eu faço geralmente com a cobertura fracionada coloquei o recheio já frio num saquinho e fiz um buraquinho para ficar mais fácil de encher aí né os nossos copinhos nessa parte toma cuidado para não colocar recheio demais porque a gente precisa fechar com o chocolate e depois esse copinho tem que ficar de pé se a gente enche muito com o recheio e depois na hora de fechar faz aquele vãozinho né aí a hora que a gente vira o bombom ele fica bambu assim não fica de pezinho então toma cuidado aí para não colocar demais essa quantidade de recheio e nesse copinho rende média de 80 bombons gente rende bastante é que nem eu falei não é muito grande então ele fica com o peso final de mais ou menos 12 a 14 gramas porque depende muito aí da decoração como a gente vai jogar depois uma calda em cima fica um pouquinho mais pesado né então pode ter essa variação aí eu venho aqui com a cobertura de novo para fechar todos eles já comenta aí embaixo se você faz mais esses docinhos de festa com cobertura ou com chocolate nobre que eu uso bastante chocolate nobre mas nesses dos copinhos é a cobertura mas pela praticidade né leva de novo na geladeira e para decorar a gente vai usar a cobertura fracionada branca com esse pozinho rosa neon gente eu tô apaixonada só nesses pozinhos ele dá super certo nas coberturas e nos chocolates e fica uma cor bem bonita aí você pode claro para fazer mais clarinho ou mais intenso e aí você vai acrescentando pó de acordo com o tom que você quer chegar e pega cor rapidinho olha que lindo ficou esse rosa e aí eu vou colocar ele também num saquinho pessoal sempre me pergunta sobre o saquinho é um saquinho de plástico não tem marca não tem um nome específico só que ele é um pouco mais grossinho tá e aí eu faço um buraquinho bem pequenininho na pontinha do saquinho e venho fazendo esse movimento para fazer essa caldinha mas gente é cobertura fracionada então você vai levar de novo na geladeira para ele endurecer e aí fica bem firme essa parte de cima tá ele não fica uma calda molinha o pessoal da outra vez que eu fiz o de limão o pessoal achou que ficasse molinho mas não é cobertura fracionada que endurece né é só levar uns minutinhos na geladeira como são docinhos de festa a gente não embala um por um a gente coloca nas forminhas de festa tradicional tá se você quiser fazer de lembrancinha pode colocar no saquinho plástico também né ou embalar normalmente com embalagem de trufa se você preferir mas esse aqui é para ser para festinha mesmo gente era isso que eu tinha para hoje peso então ficou entre 12 e 14 gramas a validade assim fechadinho até cinco dias fora da geladeira tá bom preço de venda eu falo sempre para vocês precisa calcular o seu custo porque o custo é muito diferente de um para o outro tá tem que calcular certinho para não ter prejuízo né senão não a gente vai trabalhar só para trabalhar sem ganhar dinheiro né gente era isso espero que vocês tenham gostado se ficou interessado na apostila não esquece de me chamar lá no atos para adquirir a sua e não esquece de deixar comentário curtir compartilhar para ajudar aí o engajamento do canal que a gente tá precisando tá beijo tchau E ATRO E aí E aí E aí E aí